Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo muito legal que são comprinhas para casa, comprinhas de decoração. Eu adoro comprar coisa para minha casa, adoro enfeitar, mas gosto de tudo no limite, não gosto de uma casa mega e hiper enfeitada. Então eu vou mostrar para vocês hoje os itens que eu achei mais legais, que combinam mais com a decoração da minha casa, com o meu estilo, com o estilo do meu marido e a gente acabou decorando essa casa como um estilo mais moderno, a gente não gosta de coisas tão coloniais. Tem algumas comprinhas aqui que a gente fez recentemente, não tão longe e que eu acho que são bem bacanas e são chaves na nossa decoração. Vamos ver? Gente, eu vou começar com um item que eu surtei quando eu vi na loja, mas eu estou super chateada porque eu já quebrei uma garrafinha dessa. Eu deixei do lado da cama, fui arrumar a cama, quando eu sacudi o edredom, a garrafinha caiu, eu bati e caiu. Essas garrafinhas lindas com canudinho colorido eu acabei comprando na Tokstok. Eu paguei acho que R$69,90, se eu não me engano, comprei no final do ano passado. Eu uso pra caramba, principalmente quando eu preciso levar as coisas da cozinha para o quarto. A minha casa é grande, então o corredor é um pouco longo, então sempre que eu preciso ir para o quarto, eu deixo água, levo suco e eu gosto de levar para tomar na cama, que assim a gente não derruba. E também para a gente usar na área da piscina. É muito fofa, muito bonitinha, o único problema é que eu quebrei uma, né? Uma pena. Outro item que eu comprei na Tokstok foi essa bandejinha amarela. Eu achei ela bem bonitinha, não achei ela cara, eu acho que ela foi em torno de R$55,00. Eu comprei no final do ano passado, mas eu fui na Tokstok esses dias e ainda tem esse modelo. E eu estou fazendo a decoração da minha sala um pouco puxada para amarelo, então eu acabei comprando para a gente colocar copo, eu deixo ela num cantinho aqui no sofá e a gente coloca copo quando está assistindo, lendo, fazendo alguma coisa aqui na sala. Gente, Tokstok e Etna são lojas que não são muito baratas, mas você acha cada coisa diferente, cada coisa linda? Vou mostrar para vocês esses dois itens que eu comprei na Etna. Gente, isso aqui é muito amor. Olha que conjuntinho mais fofo. São potinhos, nesse daqui eu deixo achocolatado e nesse daqui eu deixo açúcar. Muito bonitinho, um do menininho, um da menininha. E aqui tem esse suportinho para essa colherzinha, que ele é magnético, está vendo? É tipo um imã. Aí você só coloca aqui e ele segura. Muito fofo, né? Uma graça, fica aqui na minha cozinha. Eu deixo exposto, é óbvio, né? Outras coisas, muito amor, muito amor que eu comprei recentemente para minha casa foram essas almofadas. Essas almofadas é onde um perfil bem conhecido na internet, que é do perfil Coisas Boas Acontecem. Eu esqueci o nome da pessoa que faz, mas é muito talentoso. Eu gosto pra caramba dessa caligrafia dele. Essa é a minha preferida, óbvio, rosa. Essas duas eu deixo no quarto. Uma do meu lado e uma do lado do meu marido. E eu comprei duas dessa amarela. Como eu disse, eu estou decorando a sala amarela para deixar aqui na sala. É muito fofa, né? Araraquara tem bastante lojinhas de decoração. E essa daqui eu achei uma fofura. Olha só. É uma senhora com pães na sacola, pão na mão. E ela fica sentadinha. Assim, ó. Eu deixo ela sentadinha em cima da coifa aqui na cozinha. Acho muito fofa. Essa semana eu voltei na loja procurando a de um homem. Porque eu falei, pô, só tem a da mulher, né? Mas essa casa é uma casa de um casal. Então, eu acho que seria legal colocar a de um homem também. Mas eu não encontrei. Então, vai ficar só ela por enquanto. Como eu comentei com vocês, eu não gosto de uma casa mega enfeitada, né? Mas, eu também não gosto de uma geladeira cheia de imã. Eu não sei porquê. Eu gosto das coisas mais clean, sabe? Porque a gente compra eletrodomésticos. Essas coisas tão caras e tão bonitas. Geralmente, eles têm um design tão bonito. Então, se você enche de coisa, você acaba estragando um pouco a beleza. Mas, gente, eu fui para o Chile. E olha só esses imãs de geladeira. Eu não aguentei esse daqui, que é um pinguinzinho. Esse daqui eu achei muito minha cara. Eu comprei numa feirinha hippie. Coma umas frutas, né? E as vaquinhas segurando as plaquinhas. Eu sou vegetariana, então, achei que tem tudo a ver comigo. E gostei desse daqui também. Que é de uma tribo indígena do local Mapuche. Muito fofo, né? Na verdade, quem gostou desse aqui foi meu marido. Ele que quis trazer. Eu gostei mais desses dois, que eu achei que representa bem o Chile. E esse aqui tem tudo a ver comigo. Muito legal. Uma outra loja que eu gosto bastante. Eu sou apaixonada, né? Não dá para comprar tudo, porque as coisas realmente são caras. E aí a gente paga o preço da imaginação e da criatividade das pessoas que fizeram. É a Imaginarium. E olha essa garrafa, gente. Que coisa mais linda. Eu coloquei ela ali no lado de fora, porque ela é bem grandona mesmo. E eu não gosto de tanta coisa esparramada na casa. E eu achei que ela fica muito legal ali fora. Coloquei com uns copos pequenininhos de licor, essas coisas. E ela é para você fazer a bebida com fruta. Para você deixar curtindo aqui. E nela está escrito doses de prosa para animar e companhia das boas para bebê morar. Eu estou até lendo com dificuldade, porque ela até já descascou um pouco. Eu até tirei foto do que está escrito aqui para eu mandar fazer outro adesivo. Porque aqui como faz muito sol, o sol acaba mesmo com essas coisas. Mas eu vou deixar ela lá fora e eu até preciso pensar numa bebida. Eu quero fazer tipo com maçã, com canela, sabe? Eu não sou alcoólatra, gente. Eu bebo pouco, bebo socialmente. Mas quando vem gente em casa para fazer churrasco, eu acho que é bem legal ter uma bebidinha assim diferente. Nessas lojinhas de decoração aqui de Araraquara, eu comprei também essa jardineirinha. Ela é pequenininha, olha que bonitinha. E esse vasinho, que é cor de rosa de bolinha. Não aguentei, né? Porque é cor de rosa, adoro. E esse eu deixo ali fora, numa parte coberta, né? Porque senão se chover e ficar pegando muito sol nisso aqui, acaba estragando. E eu coloquei aqui uma plantinha que eu não sei se ela vai realmente voltar da flor. É uma plantinha bem tradicional. Ela chama Calanchoe. Ela dá umas florzinhas coloridas bem bonitinhas. Eu nem lembro qual é a cor dessa daqui. E nem sei se ela vai viver ou se eu vou ter que trocar. Outra bandejinha linda que eu comprei, eu vou mostrar para vocês ela assim. Que é do jeito que eu uso. Ela está até cedendo um pouco, porque eu acho que eu coloquei muita coisa pesada. Agora deixa eu tirar as coisas para eu mostrar para vocês. Olha só que gracinha. Essa bandejinha, ela é espelhada e é toda pink em volta. Também comprei numa lojinha de decoração. Na verdade essa lojinha é uma loja que eu gosto pra caramba aqui em Araraquara. Fica no shopping e chama Zona do Aroma. Tem bastante aroma mesmo, como a gente chama, essência. Velas, essência, coisinhas assim de decoração. Eu acho a loja um charme. Aquela coisa, né? Não é muito barata, mas tem coisas bastante interessantes e também dá para você pechinchar. Sempre tem algumas promoções. Vale a pena passar lá. Eu gosto bastante do cheirinho do carro também. Deixa eu ver se eu pego ali para vocês verem. Olha, eu até trouxe para vocês verem. Fui pegar lá no carro. Esse cheirinho de baunilha. Eu já experimentei outras fragrâncias, mas a que eu mais gosto no meu carro é essa daqui, de baunilha. Tem um cheiro maravilhoso. E recentemente eu comprei uma essência lá também, que eu deixo pinturadinha no carro, num potinho assim. Meu carro fica sempre cheiroso. Todo mundo que entra comenta desse cheirinho. É muito bom. E vende nessa loja lá também, de Araraquara, Zona do Aroma. É muito bom. Custa R$25,00 esse sachê. E ele dura em média, acho que dois meses, mais ou menos. Aí você tem que trocar, porque aí o cheirinho vai embora. Agora, gente, olha essa compra. Ela já é antiga, porque eu comprei faz muito tempo, muito antes do meu banheiro ficar pronto. Mas quando eu vi, essa saboneteira, olha só que riqueza. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela direitinho para vocês. Olha como ela é toda decorada, toda cheia de pedra. E ela é um estilo mais antiguinho assim, aquelas saboneteiras mais antigas. Mas eu achei ela tão linda e achei que ela ia combinar tanto no nosso banheiro. Olha só, e veio com essa bandeja. Na verdade, não veio essa bandeja, a gente compra separado. Eu comprei numa loja muito boa aqui de Araraquara também, que chama Jabu. É uma loja de elétrica e decoração, lustres, móveis, enfim. Tem bastante móveis externos, tipo espreguiçadeira, tem louça de banheiro. Bastante coisa linda. O preço é bem salgado. Eu acho que isso aqui ficou mais de 300 reais, acho que uns 390, por aí, os dois. Mas eu gostei tanto e eu não tive como deixar de comprar. E aqui, dentro, eu coloquei um sabonete, que ele é com cheirinho de bambu. Mas é aquele cheirinho da Amy Martin, quando você chega na loja, aquele cheirinho de bambu. Eu acho muito gostoso. E de vez em quando eu compro aqui para casa também, para deixar o cheirinho na casa. O cheirinho da Amy Martin, que é aquele cheirinho de bambu. E lá nessa loja que eu falei para vocês, que é a Zona do Aroma, eu acho que é até franquia. Deve ter em outros lugares. Eu comprei esse sabonete, que é esse cheirinho. A marca é a Identità, tá vendo? E a fragrância dele é o Sink. Esse aqui é o Refill, eu coloco lá dentro. Então, eu acabo usando esse cheirinho no meu banheiro também. No carro, eu gosto de baunilha, mas em casa, ou eu gosto de alicrim ou de bambu. Que é o cheirinho mais neutro. Muito bom. A Zona do Aroma, marcando presença nesse vídeo. Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar da Vela Voluspa. Eu tenho um post no meu blog sobre essas velas. São velas riquíssimas, cheirosíssimas. Pouco caras também. Mas eu gostei tanto dessa vela. Olha essa embalagem. E vocês precisam sentir o cheiro. É que não dá para eu mostrar para vocês. Eu nem acendi ainda, porque... Nem precisa, para te falar a verdade. Porque se você abre a vela, ela já fica com um cheiro muito bom no ambiente. Gente, eu deixo no meu quarto, do lado da cama. De vez em quando eu abro para sentir o cheirinho. Mas é lógico, eu comprei para usar. Eu vou acender. E é que diz que são 100 horas de duração. Então, 100 horas de queima de vela. Então, assim, ela é um pouco cara. Mas é uma vela diferente. É uma vela muito cheirosa. Mas eu acho que é um item também maravilhoso para dar de presente. Se você quer dar um item marcante para alguma pessoa. Algum presente bem interessante. Essas velas voluspas são uma opção. Mas também prepara o bolso. Porque essa vela aqui, por exemplo. Ela custou, acho que 170 reais. Alguma coisa nessa linha. E tem uma outra rosa. Que a embalagem é incrível. Linda, linda. Vou ver se eu deixo uma foto para vocês aqui. E eu estou louca para comprar. Mas ela é tipo mais de 200 reais. Eu quero muito para pôr no meu banheiro. Porque eu acho que vai combinar para caramba também. Vamos ver se eu compro. E aí depois eu mostro para vocês. E eu vim mostrar para vocês também. Algumas coisinhas bobas que eu comprei. Mas são coisas que eu comprei antes de mudar. Porque eu sou daquelas que fica tipo sonhando. Ai, quando eu tiver meu banheiro. Eu quero tudo assim. Quero tudo assado. Então, antes mesmo de eu mudar para cá. Meu marido morava aqui primeiro, né. Eu morava em São Paulo. Esse final de ano que eu vim para cá, para a cidade. Eu acabei comprando umas coisinhas bem bonitinhas. Olha só. Essa buchinha. Que linda. Essa toca de cabelo. Olha que fofa. Essa escova de lavar as costas. Gente, eu adoro essa marca. Rica. Eu acho que ela é do grupo Berlitz. Que tem bastante coisa legal também. E as coisas são assim. Parecinhas bem amigos. E coisinhas bem fofas de menina. E tem aqueles lencinhos umedecidos de bolsa. Tem coisinhas muito legais. Eu adoro essa marca. E olha só que fofura. Essa escova de tomar banho. Ela está novinha, mas... Ups. Mas eu uso. Tá? É muito... Muito fofa. E aqui no meu banheiro, eu tenho dois lados de nichos. O nosso banheiro tem dois chuveiros. E tem o nicho do meu marido e o meu nicho. Então no meu nicho, eu coloco todas essas minhas coisas. Todas essas minhas tranqueiras, cor de rosa, enfim. Do lado dele, fica bonitinho. Coisas de homem, né? Enfim. Quem sabe a gente não faz tour pela casa qualquer dia, né? Mas é bem interessante o modelo da nossa casa. E outra coisa que eu comprei também, pra falar só dessa marca... Não é Berlitz, gente. Berlitz acho que é uma escola de idioma, né? Essa aqui é Berlitz. Luca. Olha essa escova, que linda. Com esse cabo rosa, toda pink. Eu também comprei faz tempo. Paguei tipo carinho nela, mas eu falei, eu quero ela na minha penteadeira. Eu quero ela pra usar na minha casa, no meu closet, no meu banheiro, sabe? Eu fico sonhando, assim, com as coisas. E eu acho que isso é bem saudável, né? Porque a gente acaba dando um pouquinho mais de valor pras coisas. E aí, gente, falando de banheiro... Ah, e outra coisa que eu vi, não resisti. Presta atenção. Olha essa banhista, gente. E deixa eu comentar com vocês, a decoração do meu banheiro é rosa e branco. Na verdade, o meu banheiro, meu closet, meu quarto, é tipo um ambiente só. Só o banheiro que vai ter porta. E você tem uma porta central que você entra em todo esse ambiente. E aí, então, toda a decoração é rosa e branca. Olha essa banhista, rosa, de toquinha rosa. Então, as toalhas, assim, geralmente eu compro rosa pra mim, clarinha, assim, bebê, que é o tom da decoração. E branca pro meu marido. Eu achei ela muito maravilhosa. Ela é de batom, a unha pintada, a perninha dobrada, assim, ela é maravilhosa. Na verdade, não era essa banhista que eu queria. A banhista que eu queria era uma que fica deitadinha de bruxos com o pezinho pra cima. Mas eu não comprei no dia que eu vi, porque eu não tinha dinheiro. Aí, quando eu voltei pra comprar, só tinha essa aqui, mas eu achei linda igual e acabei comprando. Eu voltei lá pra ver se tinha outra ainda, outras vezes, e ainda não voltou, não achei. Eu vi na internet, mas de lojas que eu não conheço, no Mercado Livre, então eu não arrisquei comprar. Acabei ficando com essa só. Essa aqui eu comprei no Ribeirão Shopping. É um shopping de Ribeirão Preto. É uma loja que fica lá embaixo, uma loja de decoração. Você desce pelo Carrefour, sabe? Lá pra baixo, assim, é bem no subsolo. E é uma loja linda de decoração, tem bastante coisa legal. Essa banhista aqui eu deixo na minha banheira. É maravilhosa. Outra coisa que eu comprei lá no Ribeirão Shopping, eu não lembro o nome da loja, é uma loja de decoração, mas foi esse pote aqui. Inicialmente eu tinha comprado pra colocar a escova de dente no banheiro, porque depois que eu comprei essa saboneteira, eu acabei não achando o kit legalzinho pra montar, pra deixar na pia de escova de dente, essas coisas. Não achei nada muito interessante. Daí eu falei, ah, vou levar esse pote que eu achei bem bonito. Ele é todo espelhado, tem tudo a ver com o banheiro. Mas, gente, olha só como ele ficou lindo com os pincéis aqui dentro. Meu marido falou, ah, não acredito que você vai pegar pra colocar pincel. E na loja só tinha um. Eu comprei e paguei baratinho, acho que foi 25 reais, achei super barato. Voltei na loja pra ver se tinha mais pra eu colocar lá no banheiro, não tinha. Então acabou ficando pros meus pincéis mesmo, que eu adorei. Esses pincéis são da Sigma, eu tenho aquela caixinha que é o porta-pincel que vem deles. Mas ele é bem simples, bem feinho, né? Eu acho que ele compensa mais a utilização pra você carregar, pra você levar na mala, por exemplo, ele fica bem fechadinho, bem protegido. Mas pra deixar na penteadeira, eu super quis esse daqui. Uma graça, né? Aí, gente, outro item de decoração que eu queria muito aqui em casa é essa gaiola. Olha só que linda. E eu queria uma gaiola decorada com cor de rosa. Na verdade, eu não tinha pensado nesse tipo de decoração, esse tipo de buquê baixinho, eu tinha pensado nela mais florida. Mas eu deixei pra minha sogra fazer e ela acabou montando esse modelinho que eu achei ele bem discretinho, bem lindo também. Não tão cheio de coisa, achei tão bonito quanto o que eu queria. Achei que ficou lindo. E eu pedi também pra colocar dois caixaizinhos de vela aqui, se você reparar aqui na lateral, ó. Tem dois caixaizinhos de vela, caso eu queira acender. Ela tem esse suporte pra pendurar. Então, eu deixo ela penduradinha numa parte do closet que eu não uso pra roupa. Ela é um pendurador de calças, né? E eu acabo deixando ele penduradinho lá. É muito linda essa gaiola. Não sei se realmente vai ficar lá pra sempre, né? Talvez eu jogue aqui na sala, não sei. Mas eu acho que combina mais com o quarto, que é branquinho e rosa. Bom, daí, gente, eu vou mostrar outro item pra vocês, que é essa mesa de centro da sala, que eu também comprei na Tokstok. E vou mostrar aqui pra vocês. E eu fiquei apaixonada por ela. Ensaiei pra caramba pra comprar. Eu olho, eu volto na loja. Ainda bem que ainda tinha. Ela é bem linda. E o que eu mais gostei dela é que ela é retangular. Então, ela não é aquela quadradona pra não ocupar tanto espaço na sala. Ah, né? Achei ela bem bonita. Vou até fazer um minitur aqui, ó. Tem esse cachecalzinho bem bonitinho, que eu comprei lá na Tokstok também. Lindo. Essa plaquinha de home, que eu adoro. E quando você acende a vela à noite, ele reflete ali na parede. Fica muito legal. Que eu comprei na C&C. E aqui, o meu pré-wedding, né? O meu livro pré-casamento. O meu ensaio. Bem bonita. Ó, não vou abrir tudo, mas é um livro lindo. E o meu livro de casamento. Fica aqui também. Pra quem chegar e quiser ver. E eu sempre olho também. Aí, gente. Outro item que eu sou apaixonada aqui em casa. É essa árvore de Natal. Olha só. Eu tô filmando de longe. Ela tá apagada. Na verdade, ela não é uma árvore de Natal. E eu comprei como sendo para uma árvore de Natal. Mas ela é tão linda, tão linda, que eu não consegui desmontar esse ano. Ano passado, eu montei só no Natal. Desmontei de novo. Esse ano, eu resolvi deixar ela aqui enfeitando a sala. Porque ela é muito bonita. À noite, ela fica bem linda. Uma cor rosa neon. Fica muito linda, acesa. E no Natal, eu só enfeito. Penduro uns pinheirinhos brancos. E coloco um Papai Noelzinho ou outro. Também não gosto muito enfeitado. Eu gosto de só um detalhezinho que lembre que é de Natal. E eu vou ver se eu coloco alguma foto pra vocês. Mostrando de como ela fica acesa. Porque fica bem bonita. E decoradinha de Natal também. Aí, gente, outro item que eu quero mostrar pra vocês. É esse vaso aqui. Que a minha sogra e a amiga dela, que trabalha com decoração, fizeram. Olha que lindo. Na verdade, as duas fizeram a decoração do meu casamento. Minha sogra rasa. Eu deixei na mão dela, porque, obviamente, ela ia fazer muito melhor do que eu. E vendo as fotos do meu casamento, eu pensei. Poxa, eu quero trazer essa decoração um pouquinho pra minha casa. Porque eu achei que ficou maravilhosa. Eu gostei pra caramba da decoração do meu casamento. E aí, acabei pedindo pra elas fazerem esse vaso. Dois. Um eu coloquei aqui no banheiro, que é onde eu acabei de mostrar pra vocês. E o outro eu coloquei no meu quarto. Vou lá levar vocês pra ver. E o outro, ó. Fica aqui do lado da cama, ó. Do lado da TV, né? Na verdade, aqui tem a janela, ó. Com uma cortina. E eu deixo ele aqui dando um toque de decoração. E de cor também, que é a decoração rosa e branca, que eu comentei com vocês. E aí, gente. O último item que eu queria mostrar pra vocês é esse abajur. A gente resolveu fazer ele de teto, aqui no nosso quarto. E quando a gente viu esse abajur, a gente viajou. Porque eu achou ele muito interessante, muito legal. Eu não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, mas ele parece que é cheio de bolinha d'água dentro. Olha só. Eu vou acender pra vocês verem como fica linda. Olha que linda. Ele fica aqui, ó, pertinho do criado. Maravilhoso. Eu achei que foi uma escolha super acertada. Ficou incrível aqui no quarto. Bom, meninas. Eu comecei lá na sala. Termino aqui no quarto, que foi o último item que eu mostrei pra vocês. Que foi ali, ó. O abajur de teto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha aqui nesse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês gostariam de assistir. O que vocês gostariam que eu mostrasse. Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.